Cadê a bateria? Posso levar pra casa? É pra ela levar a comida É tão bonitinha É, vou botar a comida pro meu gato É Opa Falta Eu tive... Ele vai queimando assim É nem engraçado É Só que o nosso Professor falou que não dava virar Aí É É É É É Obrigado Que bonito Engenho A A A A A A A A Obrigado.